A um lugar, a chegar, a uma ponte Que te levará pro outro lado A um sonho, uma voz Dizendo os teus sonhos também são meus Vou te levar, te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo o tempo eu estive Ao teu lado Os teus sonhos são meus Teus problemas são meus Tua vida também é minha vida Eu de ti cuidarei Nunca te deixarei Os teus sonhos eu realizarei Vou te levar, te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo o tempo eu estive Ao teu lado Os teus sonhos são meus Os problemas são meus Tua vida também é minha vida Eu de ti cuidarei Nunca te deixarei Os teus sonhos eu realizarei Eu por ti Te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo o tempo eu estive Ao teu lado Ao teu lado